Antes a gente tinha que acordar 2, 3 horas da manhã para ligar a bomba. Isso era quando escorriu um pouquinho. Se não viesse a gente tinha que comprar água, 50 reais, 500 litros d'água. E era muito difícil. E hoje está, Maria, a gente abrir a torneira e ter água é bom demais. A gente liga a mangueira, já tem água. Lavar roupa a gente lava todo dia. Antes não, tinha um dia certo de lavar roupa. Hoje você liga a torneira e já lava a roupa. Lavar a roupa assim, economizando. Era no tanquinho normal, mas pegando água, colocando na pia, na lavanderia, para poder lavar. E agora não. Agora a torneira ligada, a gente lava ainda. Antes a gente estrava, era enchendo as vazias, carregando no balde. Agora tem na torneira aqui. Ah, está uma maravilha. Hoje eu chego na minha casa, ter um chuveiro, tomar banho. Ótimo, está bom demais, graças a Deus. Tchau. Tchau.